A Bíblia, sete minutos por dia, dia 297, capítulo 1, continuação Os reis e os chefes de Edom Estes foram os reis que reinaram no território de Edom antes que os israelitas tivessem um rei. Belá, filho de Beor, sua cidade chamava-se Dinabá. Belá morreu e Jobabe, filho de Zerá, de Bosra, foi o seu sucessor. Jobabe morreu e Uzã, da terra dos Temanitas, foi o seu sucessor. Uzã morreu e Hadade, filho de Bedade, que tinha derrotado os Midianitas nas terras de Moabe, foi o seu sucessor. Sua cidade chamava-se Avite. Hadade morreu e Samlá, de Mezreca, foi o seu sucessor. Samlá morreu e Saúl, de Reobote, próximo ao Eufrates, foi o seu sucessor. Saúl morreu e Baal-anã, filho de Akbor, foi o seu sucessor. Baal-anã morreu e Hadade foi o seu sucessor. Sua cidade chamava-se Paú e o nome de sua mulher era Meetabel, filha de Matrede e neta de Mezaabe. Após a morte de Hadade, Edom foi governada pelos seguintes chefes. Timna, Alva, Jetete, Olibama, Elá, Pinon, Kenaz, Teman, Mibza, Magdiel, Ira. Foram esses os chefes de Edom. Capítulo 2. Os filhos de Israel Estes foram os filhos de Israel Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, José, Benjamim, Naftali, Gade e Azer. Os descendentes de Judá Estes foram os filhos de Judá Er, Onã e Selá Ele teve esses três filhos com uma mulher cananeia, a filha de Suá. Mas o Senhor reprovou a conduta perversa de Er, filho mais velho de Judá, e por isso o matou. Tamar, nora de Judá, deu-lhe os filhos Pérez e Zerá. A Judá nasceram ao todo cinco filhos. Estes foram os filhos de Pérez Os filhos que nasceram a Ezrom foram Geraméel, Rão e Caleb. Rão gerou Aminadabe. O Aminadabe gerou Naasson, o líder da tribo de Judá. Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obede e Obede gerou Gessé. Gessé gerou Eliabe, o seu filho mais velho. O segundo foi Aminadabe, o terceiro, Simeia, o quarto, Natanael, o quinto, Radai, o sexto, Ozen e o sétimo, Davi. As irmãs deles foram Zeruia e Abigail. Os três filhos de Zeruia foram Absal, Joabe e Azael. Abigail deu à luz a Maza, filho do Ismaelita, Jeter. Caleb, filho de Ezrom, teve com sua mulher Azuba, uma filha chamada Geriote. Estes foram os filhos de Azuba, Gessé, Sobab e Ardô. Quando Azuba morreu, Caleb tomou por mulher a Efrate, com quem teve Ur. Ur gerou Uri e Uri gerou Bezalel. Depois disso, Ezrom, aos 60 anos, tomou por mulher a filha de Maqui, pai de Gileade, e ela deu-lhe um filho chamado Segubi. Segubi gerou Jair, que governou 23 cidades em Gileade. Gesur e Aram conquistaram Avote Jair, bem como Kenate e os povoados ao redor, ao todo 60 cidades. Todos esses foram descendentes de Maqui, pai de Gileade. Depois que Ezrom morreu em Caleb e Efrata, Abia, a mulher de Ezrom, deu-lhe Azur, fundador de Tecoa. Estes foram os filhos de Geramiel, o filho mais velho de Ezrom. Rão, o filho mais velho, Buna, Oren, Ozen e Aías. Geramiel teve outra mulher, chamada Atara, que foi a mãe de Onã. Estes foram os filhos de Rão, o filho mais velho de Geramiel. Maas, Jamin e Eker. Estes foram os filhos de Onã, Samai e Jadá. Estes foram os filhos de Samai, Nadabe e Absur. O nome da mulher de Absur era Abiail. Ela deu-lhe dois filhos, Abã e Molite. Inscreva-se no canal para escutar o dia 298.